E aí galerinha, quem fala com vocês é o Duduber e hoje estamos de volta aqui no Clash Royale após um ano sem jogar. Estou de volta aqui, já estou forte novamente e hoje eu vim aqui trazer para vocês a abertura do meu primeiro mega baú do relâmpago. E já vamos começar a abrir aqui os baús em ordem decrescente, né, ou crescente, é, em ordem crescente do menor para o maior, começando pelo baú grátis, bora lá. 112 em ouro, 13 recrutas reais, essa é uma carta que é nova então eu não sei falar direito o nome, eu tenho que ler. Dois coletores de elixir. E acabou. Porque agora só pode ter um baú grátis, com essas novas regras do Clash. Agora os baús de ouro. 548 em ouro. 5 flechas. 6 bombardeiros. 17 recrutas reais. E 10 valquírias. 537 em ouro. 5 goblins lanceiros. 9 canhões. 14 espíritos de fogo. E 10 torres infernos. Agora o baú épico, porque, né, só vem épico. Tomara que venha lendário no mega ball do relâmpago. Opa! 4 espelhos. Podia ter vindo mais, mas... Já ajudou. 4 espelhos. 4 bruxos pra mim doar. 5 gelos pra mim doar, né, que eu tenho muito gelo pra doar e o povo não pede gelo, mas... Fazer o quê? Não tem como vender gelo. A não ser que eu... É, esquece. É, 7 golem. E acabou. Só. Nem ouro vem. É. A força está comigo, que venha lendária. Rapaz! 7.614 em ouro. 102 recrutas reais. 107 bolas de neve. Já posso upar. Eu quero upar todas as... Ah, não. É, tá certo. Bode, né, eu vou upar pro nível 10. Todas as comuns eu upo pro nível 10 e as demais cartas eu upo até o nível 9. Com exceção do deck que eu tento evoluir até o nível 13. Caramba! 539 patifes. Agora eu vou poder doar patifes adoidado. 169 Valkyrie. Agora eu posso trocar Valkyrie. 4x besta. Por favor, brilha. Obrigado. Arigato. 24 dragões elétricos. Que também é uma carta nova. Eu ainda não decorei muito bem o nome. E... Bandida. É, bandida. Bandida, 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 bandida. Eu vou queimar o ciclo relâmpago com o seu besta. É, só isso que eu quero queimar mesmo. Bandida. 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 Porra, bicho. O cara já tá até pronto pra upar. Bandida. Que que é esse cara? O pescador. Eu nem... Meu Deus do céu. Bandida. Bandida. Graças a Deus. Quem que eu vou queimar agora? É... Nhe. X-Besta. Clover também não quer. É. O povo pé de bruxa. Tá aí. É. Belo baldo relâmpago. Printzinho. É, isso aí. Agora, vamos pra um 2v2. Com o meu convidado de honra. Lago. Já conseguiu tá um baúzinho. Deixa eu mandar uns ok aqui pra ele. E vamos chamar ele. Aí, ele já aceitou? Bora, gente. Vai, Mitch. Obrigado. Ô, louco. Já mandou a golem? Vamos lá. Bruxa. Cavaleiro. Mandar aqui o príncipe pra defender esse cavaleiro. Vou parar aqui a bola de fogo. Aí, ó. Por isso, a golem vai tancando ali. E eu mando a gangue de goblins pra ajudar o príncipe. Defendeiro. Tem que chorar, né? Fazer o quê? Lá vem o lenhador. Mandar aqui a ganguezinha. Ajuda aí, lago. Ai, caramba. Pera lá. Mandar o servinho. Rapaz, fuga das galinhas. Aê, levou uma torre. E agora, lago. Você que decide qual torre nós leva. A outra torre da princesa ou vamos direto pro rei? Você que escolhe. Você tem mais elixir? Manda a golem aí que o lado que você não tacar a gole nós vai. Opa, gostei. Esse que é o elevatório da princesa. Mandar aqui o príncipe. Eita. Tacar o outro príncipe do outro lado. Ainda bem que o golem tá ajudando. Caraca, golem. Mandar aqui o servinho pra defender esse bebê. Levou mais um. Bom, vamos zoar. Vamos mandar o corredor aqui atrás. Segura aí, lago. Vamos mandar outro corredor. Vamos lá. Esse cara até desistiu. Vamos lá, leva três. Vai, mega serve. Dá um hit. Ick. Ah, vamos dar chorinho. Não ganhamos 3x0. Ah, vai ganhamos. É isso aí, balzinho de prato, né? Porque também, depois de tanto baú bom, tem que ser um balzinho de prato pra compensar a balança. Tamo aí, ó. Abriu aqui. Encerrando o vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus e... Bye, bye. Falou, galera. E tchau.